E agora, olha quem tá aqui, gente, tá correndo ventinho. Olha quem tá agora aqui, hein? Frederico de Jesus! Tá brincando no parquinho, né, filho? Vai ficar aí. Ele sempre fica no parquinho, né? Sempre. Mas hoje teve revisamento. Revisamento com os mimis, olha. Ele sobe e desce, sobe e desce, não para, né? Que bom. Graças a Deus, né, filho? Fala aqui com seus seguidores. Oi, meus seguidores, meus fãs. Cadê ele? Meus fãs, eu sempre com meu peixinho, coitoso. Eu sempre com meu peixinho, coitoso. Sempre dando meu peixinho. Né, meu amor? Bom dia, pessoal. Hoje, tá todo mundo no parquinho. Olha que revisamento. Revisamento agora são os mimis. Depois é o Frederico. Infelizmente, as calopsitas não podem vir, porque é uma criação, como vocês viram, né? E não dá. Né, mimis? É, cadê a mimica? Mimica, você não vai aparecer, filha? E me tá doido, depois vem pra mim. Tá bem na pontinha, quer ver? Ó. Vai ficar aí agora de manhã. Bom dia, pessoal. Boa quinta-feira. Tchau. 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 E aí